Aquele ferrinho atrás assim, ó, onde a gente segura, ela tá enrolada. É, como é que chama o menino? Liderança. Como é que é? Liderança. Liderança, ó. Vem cá, Sandrinho. Ê, ó. É o estreante. Aqui, ó. Só não fizer conta de subir aí, hein? Tá aí pra te ajudar, ê. Que que é isso? É uma zona, hã? Como é que é o esquema aqui? Se você virar, você só faz assim, pra trás dela, fala. É o Liderança o nome dele? Liderança. Ai, meu Deus, por que que ele não quer vir? Pra cá, assim, ó. Anda pra cá. Mas onde que eu vou andar? Vem pra cá primeiro, pra você conhecer. Anda pra você ver o ritmo dela, que ela é estressada. Não, não puxa só uma corda, não. Você faz assim, ó. Leva as duas juntas, assim. Tá bom. Vamos lá. Vamos? Vai lá assim e volta, tá? Bate, bate. Ó, que bate, você é doido. Vira pra trás. Olha o outro ali. Bate. Não, é sério, tem que descer atrás, ó. Como é que... Tem, né? Mais uma vez. Tuca na barriga dela. Aqui, tô com o seu animado. Acelerador. Engata a marcha aí, ui. Ela bate com as pernas, né? Aí, cá vai. O carvalho conhece, ela tá com medo. É. Você tá com medo, não dá? Não, não. Não, nem um pouquinho. Mexe com a boca, assim, ó. Não, vem sim diminuindo. Bate as duas pernas, assim, na barriga dela. É porque eu tô puxando aqui, né? Aí ela fez. Não, não curtiu mesmo. Não, tô de falada. Corre, Sandra. Sai nisso, tá pulando assim. Você vai tentar correr, você puxa pra trás. Puxa pra trás. Parou. Com as duas mãos. Puxa pra trás. De nada, só puxa aqui só com uma, levanta outra e... Porque ela tá segurando errado. É o velho carinho. Que jeito é isso. Dá uma mão lá pra sua orelha, gente. Qual medo dela? Fica com medo, dá no marinho. Vai, vai, vai. Fica com medo, dá no marinho. Vai, vai. Vai, vai. Fica com duas mãos, é mais fácil. Ai, que pata pesada. Vem cá, tio. Vamos nadar. O maior que é o Biserra, que tá lá no porral, né? Por que você não vira a corda, ó? Não, é, porque vira as duas, as duas. As duas coisas, hein? Galo, olha esse... Larilari, vem! Ei, você viu? Não, eu tenho medo dela. Vem segundo, Résio. Ah! Uma. Galopa, Sandra! Galopa nesse pedaço, hein? Você quer vir? É, é bom, hein? Vai, lá. Vai, dá, não dá? Eu vou! É, é bom, hein? Ai meu Deus, tenho medo de vergonha. Você travou a rede, ela anda bem. Eu gosto de deixar, ela troca as pernas, você viu? Ela troca. Ah, é por isso? Quando você fica firme, ela vai embora. Ela vai embora. Que aí não vai ter. Ah, Larilar. Uh, como é que chama o rapaz? Vamos tomar uma mãe nessa moça. Pega o cadeado lá dentro do carro. Ela sabe que vai molhar ela? Sabe. Liga, Gabriel. Põe força aí. Ah, que bom. Então, cobre tudo. Olha, qual dos dois vai pescar comigo agora? Não gosta de passar a perna ontem, hein? Pois é. Sempre não ia com nós, não. Procurei ele, né, cara. Acabou, né? Eu esqueci também, esqueci. Sabe que hora que desceu lá para pescar? Ah. Era... As nove horas da noite já. Ih, não, aí... Não, não, não. Era mais cedo. Não, era mais cedo. Mas não pegou nada. Não, peguei um. Peguei um... Mandizinho. E lá na sua ceva lá. Lá na bladinha, né? É. Você... Eu até lembrei. Falou que aqui só dava pião. Não peguei pião. Não peguei mandizinho. Agora, sei que foi. Estouraram agora que é bom. Ah, eu esqueci completamente. Aí eu orcedei de novo e esqueci de novo. É. Não adianta, não. Pescador bom. Sim. Mas ela é muito massa, né? É. Soltou. Será que tá... Mas esse cara tá chique demais. Vai pra igreja ou vai pra festa? É. Sem... Sem não. Vai arrumar umas namoradas lá. Certeza. Hã? Deixa eu ver a cara desse sujeito. Hã... Tem que ir lá pra rosar. Certeza. Fica chateado porque é de lá. Queria ter ido lá pra comer doce de leite. O povo enrolou demais aqui. Enrolou, né? Vai ter de novo. Quanto que é? Quanto que tem essas festas? É agora em Júlia, não? Sabe essa igrejinha que você passa aqui? Vai ter dia 24, tem. É. E o cara que... Desse ano é... O cara é bem, sabe? Fazendeiro ia fazer 48 latas de doce. Aqui de lá era... Era vários fazendeiros que estavam... Era. Muita gente. Mais uma marca da caída. Fica paradinho. Quase não gosta disso hein? Quase não gosta disso hein? Entendeu? Até agora essa era... Ih, já... Agora eu falava isso. É difícil. Pode ligar lá. Não, ok. Beleza, tá vendo, isso aí não repia jogando água nos outros aí, muito melhor que o cachorro. Não, não relaxa não, putinha, né? Satisfeito, Sandrinha? Não, demais. Tchau, liderança! Sou Wesley, até mais, obrigado! Obrigada, viu? A gente pegou o cadeado aí? Ah, vou pegar aqui. Até mais!